E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. E hoje a gente vai reagir a Faça Justiça. Essa música saiu, tipo, hoje ou ontem, se eu não me engano, depende de quando esse vídeo vai sair, mas eu resolvi reagir logo porque é a música do Kaito, mas com o Marquinho e o Unwrap, e como eu acabei de entrar nesse mundo, eu nunca vi nenhum feat de nenhum desses artistas, um com o outro. Eu acho que tem algumas músicas que você tem de um participando da música do outro, mas eu não ouvi nenhuma dessa ainda. E essa saiu, falei assim, ah, vou reagir logo a ela. E a música nova, então, já é bom que já fica no hype ali junto com a música que acabou de sair. Não vi One Piece? Vi One Piece. Até o episódio... Olha, eu tenho... Me repite falar que eu sou velho, eu tenho 33 anos. Eu já vi One Piece umas sete vezes, tentei ver One Piece sete vezes, já tentei. A sétima vez. Semana passada, eu não tinha assistido One Piece de novo, eu cheguei até o... Eu tô, isso, no sétimo, oitavo episódio, por aí. É difícil. Eu assisto, eu fico, ah, legal, aí eu paro. Eu vou continuar tentando, vamos lá. Mas a música almirantes aqui, né? Eu vi que na frente, na capa aqui, tem o cara que tá no episódio que eu assisti. O cara que era lá que o Luffy derrotou lá no... Que era um general, sei lá, capitão, qualquer coisa. Um desenho. Se inscreve aí no canal, porque o YouTube sempre mostra pra mim a quantidade de gente que é inscrito no canal, que assiste os vídeos. E tá, tipo, sei lá, em 80%, 90% de pessoas não estão inscritas. Então, caso você não é inscrito, se inscreva. Eu vou trazer mais vídeos desse, vou continuar trazendo outros vídeos de K-pop e outras coisas que eu gosto. Mas se inscreva no canal, porque eu sei que se você assistir vários vídeos, meus três, quatro vídeos, eles vão recomendar pra você de novo, mas mesmo que você não seja inscrito. Mas se inscreve, porque me ajuda bastante e ajuda eu a continuar fazendo isso aqui. Porque, né, quanto mais gente inscrito, mais eu fico animado pra fazer mais vídeos. Me segue lá no Instagram, que eu sempre posto lá nos stories quando tem vídeo novo, porque nem sempre o YouTube manda pra vocês, como eu já falei. Na descrição do vídeo também tem o link do Apoia-se e o link da minha Twitch, tá bom? Vamos assistir o vídeo. Piratas não podem fazer o que quiser E pra que entendam isso, existe a marinha O absolutismo, a preguiça e a incerteza Conheça cada fase da justiça Eu me pego, pensa tipo que que roubo Acho que tô do lado errado Da justiça Eu me pego, pensa tipo que que roubo Acho que tô do lado errado Mas não posso falar sobre Ver uma criança sofrendo Rasco se este mundo podre Me bateu uma preguiça de agir Mas só por hoje Caso, causa problemas Eu mesmo vou te caçar Seu que o troco não de bicicleta Beleza Despreguiçoso Mudar conforme o lugar Se afaste de Nicorói É um grande problema Já que pode me vencer Acho que vai se arrepender Pelo que me pareceu O tempo parou pra você Você quer se estourar O tipo Vai se arrepender Pelo que me pareceu O tempo parou pra você Você quer se estourar O tipo Para o justiça Preguiçosa Arratinada Faz A era do gelo Na guerra dos melhores Não só com o gelo O mar inteiro Como o Tom é redor E sabe o seu luta Só se for Absolutamente mal Não busca reentender Salvar Em frente, punk e rosá Ah, o queijo Almirante renuncia Ei, doutor Esse cara é meu amigo Tô te achando um pouco estressado Relaxa, te ajuda a ficar frio Igualmente o gelo A justiça muda de forma Então agora faço O que é me certo parece Por fazão azul Pela escurida Eu vou agora E essa é somente A força do esse pé Oh, a pele Normalmente Eu não assisti Nem o episódio 10 Do anime Então eu não sei De nada o que ele tá falando Quando fala dos personagens Mas eu tô conversando Só na letra e na música Em si Que é o que me interessa Nas vozes deles Que é o que eu É isso Sempre bom quando eu sei Do anime E aí a história Também se comunica mais Comigo Faz mais sentido Mas É o que é Isso aqui foi nojento Não, isso não Não, o teclado Parece um violão Não, isso não Não, isso não Eu sei que aí no começo era o Caio cantando, não é? E agora quem tá cantando? Eu não aprendi diferenciar as vozes dos três ainda Eu sei que elas são diferentes pra perceber que é outra voz aqui, mas eu não aprendi ainda a saber quem é quem Como vocês falam isso quando os comentários, eu sou extremamente sincero com as minhas reações, então tipo assim, eu não Talvez seja o Marquinho porque tá na ordem ali Vamos ver, talvez reconheçam pelo caminho Paraca, Ju Eu nem sabia que dava pra fazer animação assim, em legenda do do YouTube Eu sei que dava pra botar a cor, mas não tipo essa animação que ele fez aqui, ó Esse ou aqui Eu nem sabia que dava pra fazer isso Legal Legal Então, mãos do autor E como é perigoso Tensa, tchau Em certeza, a minha com a nós Como é perigoso Tensa, tchau Em certeza, a minha com a nós Você já foi justa Tem velocidade da luz O que te preocupa É que eu não tenho preocupação Eu tô tão sossegado Fazendo minha missão Que significa que eu posso eliminar Então, pra não me encontrar É melhor que torçar Pois, afinal Velocidade é força O cara mandou uma lei da física ali de cálculo, sei lá Mulher, mulher Nessa mania Sai lá, prospera Homem, a justiça Tão, tão, incêndo Homem, a justiça Tão, tão, incêndo Ah, ele botou escrito aqui na tela Tinha escrito na tela? Quando um mudou também do outro? Marquinho É, a voz do Marquinho É bem diferente A dos outros Todos são diferentes Mas no Marquinho Ela tem alguma coisa Só mais diferente Acho que é o jeito que ele fala É, não sei Ele é mais raivoso Ele é mais raivoso, né? Compreender e perdoar Mas quando eu dou um filho Eu tenho pirata para errar Mago, Mago Nome O frio de Magma Eu me sinto precisadora O frio do rei dos pirais Nessa guerra Deve ser morto Nunca escutou Que o mar É muito mais quente Do bobo Lindo se sacrificar Pelo ser morto Seu peito atravessado Pela minha morte Todo mundo temer Direito o filho de você Essa batidinha Vai vir numa batida E nada tem um Tum, tum Uma batida dupla ali E para o beat E depois começa a outra Já faz várias partes Todas as vezes que eu pauso É por causa dessa merda Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tô indo longe demais Não fode Quem me contraria Simplesmente Morre Não gosta de comagio Então venha para a batalha Renando completamente Inhabitável Punk e raça Valesce o lado certo O lado absoluto Uma era dos piratas Seria o fim do mundo Você sente Cristo prestes a chegar Uma guerra Que irá definir Tudo, tudo O bebê 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 A minha justiça é absoluta Tem que assistir One Piece Ou não E continuar rejeitando só as músicas com relação de One Piece Mas eu não preciso ver com o anime Ah, olha só Como é que eu já tô Sem ter assistido o anime Imagina se tivesse assistido o anime Teria muito mais conexão, inclusive, né A música toda é muito boa Essa parte final do Marquinhos E eles misturando ali esse finalzinho também, né Essas batidas do final Vocês viram a minha reação Eles podiam A música toda foi tudo muito boa Eles poderiam ter posto mais Dessa quebrada de batida Não no começo Porque tem um ritmo, né Tem que ter estrutura Uma música Faz sentido você vir, fazer um build-up E aí estourar E aí depois voltar Bom, de qualquer modo Mas eles tinham que Eles não tinham que fazer porra Eles tinham que fazer o que eles quiseram E ficou maravilhoso o ritmo que eles fizeram Mas talvez ter uma preparação desse Tinha essa batida Esse tom, 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 tom Que veio umas partes ali que eu falei Que eu fiquei meio Foda Dessa quebrada do final Desses tom, tom, tom Mas sem a continuação do tom, do, né Que eles fizeram Mas talvez no começo Eles cantando E eles fizeram assim Pra meio que ir montando E aí Mas continuava a música Era a melodia normal Que tava só esses quebrados E aí no final tem um E essa é a minha opinião de bosta Inútil Com relação a isso De alguém que não faz música Porra, parabéns pros caras aí Todo mundo da música Caito, Marquinho e Nrap Ficou muito boa Eu não sei se eles tem outros feeds Como eu falei Eu vi que essa Apareceu no meu feed Que eu tô reagindo Então aparece agora sempre Então essa apareceu no meu feed E aí eu falei Hum, olha só Vamos reagir, né Logo Tá os três juntos Se eles tiverem outras músicas juntos Deixa nos comentários aí pra mim Porque eu dou uma assistida pra reagir Acho que vai ser interessante Quando tem featuring, né Porque mostra como é que todos eles Trabalham juntos É bem interessante Em vez de só trabalho de cada um separado E como eu falei no começo Se inscreva no canal aí Porque a maioria de vocês Não estão inscritos, né Então se inscrevam Porque ajuda bastante E você sempre vê a notificação aí Quando sai vídeo novo Tá bom? E na descrição Tem o link do Apoia-se E da minha Twitch também Que eu tenho jogado De vez em quando lá Tá bom? É isso Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau.